Muito bem, estamos aqui hoje na Super Importados, hoje começando o mês de novembro, dia 1º de novembro, com certeza amanhã é o dia dos finados, dos entes queridos, principalmente para você que vai fazer visita nos túmulos, nas sepulturas de familiar, de algum conhecido. Nós temos aqui muitos produtos, inclusive nós temos aqui as coroas, temos arranjos florais com os melhores preços e também hoje nós estaremos fazendo o sorteio da barraca infantil, aquela barraca que a gente sempre anunciou durante o período de outubro, que se você fizesse qualquer compra, acima daquele valor, você estaria concorrendo a essa linda barraca infantil e essa barraca infantil vai ser sorteada hoje. Então você que comprou, quanto mais comprou, com certeza você mais tem uma chance de ganhar, né? Pessoa que comprou às vezes três, quatro, cinco vezes, tem essas opções, né? Tem essa quantidade maior de chance de ganhar. Você que comprou uma vez, a sua chance é menor, mas às vezes até assim acontece muito, a pessoa só compra uma vez e termina sendo a sorteada ou sorteada. Então daqui a pouquinho nós estaremos fazendo aqui o sorteio dessa linda barraca. E lembrando que nós já estamos chegando no final do ano, nós temos aqui alguns produtos, né? Que ornamentam os estabelecimentos de trabalho, as residências para a chegada do Natal. Nós temos aqui as guirlandas, nós temos aqui também outros produtos, nós temos aqui essas bolinhas aqui de Natal. Enfim, nós temos vários produtos, né? Que você poderá encontrar aqui com o melhor preço, com a melhor qualidade, tá certo? E aqui, pessoal, é uma loja, né? A Super Importadas é uma loja que tem qualidade, tem variedade, tem o melhor preço, tem sempre promoções, tá certo? E uma dessas promoções, vamos finalizar ela hoje, dia 1º de novembro, que é o sorteio dessa linda barraca infantil. Se seu filho ganhar, tá certo? Ou a sua filha ganhar, com certeza vai ficar muito alegre, né? Porque vai ganhar um local assim para que ela possa ficar, para que ela possa brincar, essa linda barraquinha infantil. Então, vamos já já passar aqui para uma das empreendedoras aqui da loja, da Super Importados, que fica aqui na rua Italiano Júlio Filizola, número 456, aqui em frente ao galpão dos Feirantes. Todo e qualquer produto que surge no mercado, você vai encontrar aqui, tá certo? Na Super Importados, com a melhor qualidade, melhor preço e sempre você tem promoção para você participar, tá certo? Então, vamos lá para fazer o sorteio dessa linda barraca, vamos ver quem foi a criança do sexo feminino ou a criança do sexo masculino. Vamos ver quem vai ganhar essa linda barraca, que vai ser sorteada agora, aqui na Super Importados. Bom, a Liliel agora vai pegar a urna, né? A urnazinha improvisada aqui, que as pessoas que compraram, deixaram seus cupons aqui dentro. E agora ela vai saculejar bem, tá certo? Saculejar bem, para ver se realmente a sorte bate naquela pessoa que realmente estava mais desejando ganhar essa linda barraca infantil. Então, a Liliel vai fazer o saculejo aí da urna. Vamos ver aí quem é o ganhador ou ganhadora dessa linda barraca da turma dos super-heróis. Pronto, ela agora está rasgando, né? Deslacrando aqui a urna, para a gente puxar um cupom apenas. E vamos ver quem é o ganhador ou ganhadora dessa barraca infantil. Já puxou, já temos aqui o cupom premiado, né? Já temos aqui o cupom premiado. É sítio São Vicente, é isso? É isso. Sítio São Vicente. Olha aí, a ganhadora. Maiara Alves. Maiara Alves. Eu não vou aqui colocar aqui o telefone, porque está um pouco confuso aqui. Eu acho que tem um número a mais aqui. Mas o nome da ganhadora foi Maiara Alves, do sítio São Vicente. Atenção, sítio São Vicente, Maiara Alves. Você foi a ganhadora dessa linda barraca infantil, né? Provavelmente, eu não sei quantas vezes você comprou, se foi uma vez, duas, dez, quinze vezes. E aí você foi a Felizada. Vamos mostrar aqui, que aproxima aí. Olha aí. Aqui foi o cupom premiado, o cupom que a gente tirou. E aí a sorteada foi ela. A sorteada foi ela, Maiara Alves. E a Liliel poderia falar alguma coisa, né? Principalmente, já que está chegando o final do ano. Nós temos aqui vários produtos, né? Para o dia dos finados, que acontece amanhã, dia dois de novembro. E já está começando a chegar, né? Já estão chegando os produtos para a época do Natal, para você ornamentar seu estabelecimento comercial, ou então a sua própria casa. Fica à vontade. Bom dia, bom dia. Para você, nós temos diversas coroas. Coroas lindas, a partir de 20 reais. Coroas com girassol, que chamam a atenção. Temos arranjos montados para facilitar para você, cliente. Também temos novidade. Temos uma sessão de 6 reais, uma parede inteira. Toda semana chega mercadoria aqui, nova, de qualidade, com aquele precinho que você merece. Isso sem contar nas novidades do Natal, que já está saindo bastante e está chegando ainda mais novidade. Então, para você que quer economizar, vem para cá, vem para melhor, vem para super importados. Pessoal, geralmente nessa época do ano, dezembro principalmente, né? Tem os amigos ocultos, né? Os amigos ocultos é um tipo de brincadeira que, geralmente, você faz aquela troca de presentes. E aqui tem muitas opções, tá certo? Para você fazer essa troca de presentes, para você comprar esse presente e dar para aquela pessoa que você tirou no amigo oculto. Ou então, por uma questão mesmo de consideração, porque geralmente, no período de dezembro, as pessoas presenteiam aquelas pessoas que são mais próximas, que elas têm elas, né? No hall de amizade muito íntima. Então, você pode comprar aqui. Aqui nós temos dezenas de opções para você presentear quem você ama, quem você gosta, principalmente aquela amiga, aquele amigo que você tem aquela simpatia. Então, é uma oportunidade de você comprar o seu presente aqui com muito mais qualidade e com aquele precião camarada. Mas também aqui nós temos uma variedade de brinquedos, nós temos aqui diversos potes, né? Inclusive, nós temos esses potes próprios para guardar alimentos na geladeira, para colocar café, açúcar, farinha. Nós temos aqui, tipo umas canecas, né? Que você pode colocar água, elas estão até com canudos. E aqui embaixo, aqui tem também as garrafinhas, as árvores de Natal, né? Nós temos aqui árvores de Natal, uma boa oportunidade para você, tá certo? Decorar o seu estabelecimento de trabalho, para você decorar a sua casa também. E para as pessoas que gostam de plantas, nós temos aqui diversos tipos de vasos, cestas, tá certo? Nós temos bacias, banheiras, você que está com alguém esperando ganhar neném, nós temos aqui banheiras. Nós temos aqui jogos educativos, nós temos aqui também os cestões, cestões para você guardar roupa servida. Nós temos aqui também uns baldes, né? Uns baldes, eu acredito que seja até para colocar roupa servida de criança, né? Nós temos aqui também mais brinquedos, mais brinquedos aqui. Nós temos aqui alumínios, né? Alumínios. E no final de ano também, você geralmente tira aquele tempinho para você dar uma passeada, refrescar a cabeça. E nós temos aqui diversos tipos de malas, né? Malas médias, pequenas e também malas grandes, né? Para quem vai passar um bom tempo aí fora de casa, compra a grande. Para você que vai passar um período menor, compra a média. E para você que vai passar apenas uma pouca temporada, poucos dias, você compra a pequena, tá certo? Olha aqui, isso aqui é muito interessante. Nós temos aqui garrafas térmicas, nós temos aqui as jarras térmicas, nós temos aqui mais potes, né? Esses potes, esses depósitos. Nós temos aqui lixeiras, né? Olha aí essas lixeiras aqui em cima. Eu acredito que seja lixeira. Nós temos aqui essas lixeiras com tampa. Se não me falha a memória aqui, eu acho que é com tampa. Nós temos aqui outros produtos. Porta, detergente, aquelas esponjinhas. Nós temos mais jarras aqui. Nós temos aqui essas peneirinhas, né? Para você coar algum tipo de suco. Mais jarras, bandejas. Olha aqui essas bandejas. Portas, toalhas descartáveis. Olha aqui, nós temos aqui as portas, toalhas descartáveis. É interessante, viu? Aqui são os escorredores de pratos. Aqui é o kit, né? De prato com esses copinhos, com essas canequinhas. Nós temos pratos de plástico, os porta bolos. Nós temos aqui esses recipientes de água para você guardar na geladeira. Nós temos aqui esses farinheiros. Mais lixeiras aqui, olha. Essa lixeira aqui é interessante porque são lixeiras com tampa e pedal. Temos ela do tamanho pequeno e temos ela do tamanho médio. Mais depósitos. Nós temos aqui para guardar aqueles mantimentos, né? Para crianças, que geralmente as pessoas guardam para não pegar poeira, né? Para não ter nenhum tipo de contaminação. Você guarda dentro desses depósitos. São vários tipos de depósitos aqui, olha. Uma variedade incrível. Como já estava falando, aqui também você vai encontrar muitas opções para você presentear aquela pessoa nesse período de Natal. Geralmente as pessoas presenteiam, trocam de presentes. Geralmente participam de amigo ao culto. E aí você vem para cá e vai escolher um presente que se encaixa, tá certo? No perfil daquela pessoa que você tirou no amigo ao culto. E aqui você vai encontrar o melhor preço e a melhor qualidade. Tá certo, pessoal? Então, você que ainda não comprou essas coroas, arranjo de flores para visitar os seus entes queridos amanhã, dia 2, dia de finados. Dá uma passadinha aqui que você vai encontrar com o melhor preço da praça. E está chegando o período natalino. E já começou a chegar esses produtos para você fazer a decoração, né? Deixar a sua casa bem ornamentada para a chegada do Papai Noel, do Natal. Ou a sua casa ou o seu estabelecimento comercial. Tá certo, pessoal? Por enquanto é só. Depois a gente volta trazendo muito mais novidades aqui diretamente da Super Importados. Na rua Italiano Júlio Filizola, 456. Em frente ao Galpão dos Feirantes. Tivemos aí o sorteio dessa barraca infantil que ganhou. A gente colocou aqui. É lá do sítio São Vicente. E aí ela deve passar aqui depois para receber essa premiação que ela foi sorteada hoje. Que é essa barraca infantil. E aí ela vai passar aqui. E aí ela vai passar aqui.